E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Wagner, esse aqui é o canal Traje Cômico, bora pro vídeo de hoje. A primeira militada certa que eu separei aqui foi do nosso querido Glenn Greenwald. Ok, talvez não tão querido pra muitos de vocês. Mas a questão aqui é que ele mandou bem, ó, começou com uma matéria meio antiga do Jornal Globo. O presidente do Spotify considera vital pra empresa a permanência do podcast de Joe Rogan, crítico das vacinas. Aí uma jornalista aqui, ó, Luisa Caires falou, se precisava de mais uma forcinha pra cancelar a sua assinatura do Spotify, tá aqui. E o Glenn respondeu falando, estou morrendo de vontade de saber quantos brasileiros que tem opiniões extremamente fortes sobre o Joe Rogan e acreditam que ele deveria ser silenciado, formaram essa opinião ouvindo regularmente seu programa, em vez de acreditarem no que a CNN e o New York Times dizem sobre ele. Já começou lançando a braba, né? É uma excelente dúvida, uma excelente questão. Quantos vocês acham, das pessoas que ficaram criticando o Joe Rogan quando ele foi cancelado, quantos vocês acham que realmente pararam pra assistir o programa dele pra formar suas opiniões? Será que eles não simplesmente seguiram o fluxo do cancelamento da CNN, do New York Times e foram falando coisas sobre o cara que eles nem sabem se é verdade? Porque é o que eles fazem, né, geralmente. Alguém começa o cancelamento, puxa o cancelamento falando, ó, fulano é não sei o queísta. Porque falou uma parada lá e aí distorce, tira de contexto, joga pra cima do cara. No caso do Joe Rogan, ele falava a Any Word, né? Só que o Joe Rogan, pelo menos até o momento lá, ele era mais de esquerda. Se considerava de esquerda, votava em democratas, como várias pessoas, né, que passaram a vida inteira votando em democratas, mas os democratas foram radicalizando cada vez mais e aí eles foram se afastando. Mas enfim, ninguém ligava pro Joe Rogan falando em vários programas, a tal da Any Word, até que ele começou a defender pautas que iam contra a agenda democrata e aí fizeram um compilado de falas dele sem contexto nenhum, né? E enfim, tentaram cancelar o cara por causa disso. E aqui o Glenn continua, ó, alguém foi responder. Como não, Glenn? Olha o presidente que elegeram porque deram voz a ele. Pelo amor de Deus, quando o discurso absurdo e radical se une, você o empodera. E sinceramente, o discurso anti-vax é absurdo demais. Me admira você achar que esse tipo de opinião é frutífero. Aí o Glenn só perguntou, você assiste Joe Rogan Experience? Seja honesto. Alguém acabou sendo honesto aqui e respondeu, eu não assisto o programa e não sei quem é Joe Rogan, mas o que vemos em reportagens é que ele, em seu podcast, disseminou informações anti-vacina. Isso é um desserviço à sociedade. Vacinação não é opinião. Faz parte do contrato social que você se propõe quando vive em comunidade. Aí o Glenn respondeu, acho que a censura é sempre assustadora. Mas o mais assustador são pessoas como você, que querem censurar uma pessoa ou um programa que você nunca assistiu com base exclusivamente no que a Globo ou a CNN disseram que você deve pensar sobre essas pessoas. Né? Cara, o Glenn tá simplesmente destruindo aqui. É isso. É, disse tudo. E aí tem mais ainda, mais post do Glenn. Alguém comentou, o caso do Kyle Reitenhouse foi muito bom pra abrir os olhos e esse do Joe Rogan está sendo melhor ainda pra poder filtrar o comportamento de alguns da mídia brasileira que apenas ficam repetindo e replicando o que os gringos falam, né? E aí, isso aqui foi um outro caso bastante polêmico e controverso em que o caso foi totalmente deturpado pela mídia. Começaram a pintar o moleque como se ele fosse um supremacista. Essas palavras que não dá pra falar muito bem. É como se ele fosse uma pessoa que não gosta muito de quem tem muita melanina. Mas, na verdade, não foi nada disso. Tanto que ele acabou sendo inocentado também, né? No julgamento, enfim. Mais um caso que a grande mídia distorceu completamente. Por isso que o Pedro usou como paralelo. E que muitos veículos de imprensa aqui do Brasil só repetiram que a imprensa democrata, lacradora, identitária, progressista ficava falando sobre o caso. Não a verdade, mas, enfim, só a versão distorcida dos fatos. E o Glenn falou, isso, fiquei chocado com a quantidade de jornalistas brasileiros com opiniões tão fortes sobre o caso do Kyle que nunca assistiram nem o segundo do julgamento. Lembre-se, Globo, Wall e Folha, tudo disseram falsamente que ele atirou em três negros. Tá aqui, o próprio Glenn, que já foi endeusado por toda essa galera, né? Batendo de frente falando. Globo, Wall e Folha mentiram sobre o caso. Fizeram acusações falsas. Jornalismo porco. Não pesquisaram droga nenhuma. Simplesmente saíram repetindo as acusações falsas sem nem assistir o julgamento. Alguém respondeu, ó, é preguiça, Glenn. Muitos apenas leem o New York Times ou Washington Post, provavelmente usando o Google Translate. E o Glenn respondeu, é bizarro que a esquerda brasileira diga, corretamente, que não pode confiar na grande mídia corporativa. Mas muitas das suas opiniões sobre os Estados Unidos, coisas como Joe Rogan ou Kyle, vem só do New York Times, CNN e Globo. Não assistiram Joe Rogan nem o julgamento do Reitenhausen. Obviamente, algumas pessoas foram criticar, né? E alguém foi lá e falou pro Glenn. Aí se perdeu no personagem. E ele respondeu muito bem novamente, ó. Sou contra censura e autoritários como você, que a apoiam há 40 anos. As pessoas não perdem o personagem porque discordam de você. Enfim. O interessante é que mais alguém respondeu isso aqui falando. Você acha que uma opinião factualmente errada, que coloca em risco milhares de pessoas, não deve ser suprimida de nenhuma forma? E o Glenn responde dizendo, acho que as pessoas que querem que os governos e as grandes corporações tenham o poder de silenciar e censurar são fascistas. Olha isso, mano. Ele tava, tipo, imparável nesse dia. Chegou a chamar o modus operandi da nossa extrema imprensa de fascista, velho. O comportamento padrão dos militantezinhos, identitários, esquerdistas de Twitter. E aí, paralelamente, a gente tem essa conversa ainda sobre o caso, ó. Alguém perguntou o que ele disse e o Vida de Jornalista falou. O mesmo de sempre, em nome da liberdade de expressão, dizendo que o cara tá sendo perseguido porque incomoda os poderosos. E o Marcos Sacramento falou que é um absurdo isso. Sei lá. Deve ser método. Durante um tempo segue a agenda progressista, acumula seguidores e reputação e depois solta ideias nada progressistas em nome da liberdade. Isso aqui que eu achei interessante. Tipo, o cara assume que, né, ideias em nome da liberdade não são nada progressistas. No mínimo, ele confunde as narrativas. Cria cisões e por aí vai. Então, isso aqui foi interessante porque o Glenn acaba falando com essas pessoas que ficam completamente confusas com o comportamento dele. Só que o que acontece? O Glenn é americano. E a liberdade de expressão nos Estados Unidos é completamente diferente dessa cópia mal feita que a gente tem aqui no Brasil. Então, várias coisas que aqui... E, por exemplo, a fala do Monarch, que acabou fazendo com que ele fosse mandado embora do Flow, a fala do Monarch seria algo básico nos Estados Unidos. É algo que já acontece lá, que já é normal. Ele basicamente falou que o Brasil deveria ser como os Estados Unidos na questão da liberdade de expressão e, para o Glenn, essas questões são óbvias, simplesmente por ser americano e viver num país que realmente defende a liberdade de expressão. Então, ele começa a defender essas questões e os seguidores de esquerda dele ficam simplesmente loucos sem entender, mano, o que é isso? É uma estratégia dele de defender ideias progressistas e agora ele quer ficar defendendo liberdade? Que coisa errada, né? E aí deixa os caras em choque, como a gente acabou de ver aqui. Bom, temos militada certa, então, naturalmente, eu selecionaria alguma coisa do Elie Vieira, né? Aqui. Ele trouxe uma definição pragmática de identitarismo. Preferência meramente estética por padrões contra-estereotípicos. Não venha ao caso se é justo ou injusto, se faz sentido ou não faz. Querem maquiar a realidade como quem passa batom num porco. E se você disser que não tá bonito, suinofóbico. Cara, eu achei isso aqui sensacional. Tipo, é uma das melhores definições de identitarismo que eu já vi. É basicamente uma questão puramente estética. Por isso identitarismo. Porque é só sobre a identidade. Então eles vão... Eles querem que a sala de aula seja mais representativa do ponto de vista estético. Simplesmente porque é o que eles acham que é mais bonito. Aí eles, óbvio, transformam isso em justiça social. Mas é basicamente isso. Estão maquiando um porco e ninguém pode criticar. Porque senão eles vão dizer que é preconceito. Mas eles não querem realmente diversidade, por exemplo, de ideias, de opiniões, de pensamentos. Não. Isso aí todo mundo tem que pensar o mais igual ao que eles querem possível, né? Por isso que o propósito é meramente estético. Eles simplesmente falam que tem que ter mais gordo nessa sala. E mais preto. E, enfim, mais queer. Pessoas com cabelo colorido. É isso. Porque é bonito. Porque isso aí é sinalização de virtude. Então, belíssima definição. E agora, um tweet do Fowler falando. A mentalidade progressista clama pela história ser reescrita de forma que eles estejam certos. Não tenham responsabilidade alguma e ou sejam vítimas. Isso ocorre também a um nível individual. E a gente não cansa de ver esse tipo de coisa acontecendo, né? Eles precisam reescrever a história. Inclusive a história que vai acontecendo diante dos nossos olhos. Eles precisam reescrever o julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard. Eles precisam escrever de uma forma que o homem sempre seja o vilão da história. A mulher sempre seja a vítima. Porque, no fim, eles sempre precisam estar certos. E aí, se a gente for falar de eventos do passado, pô, isso com certeza piora mais ainda. Mais um ancap aqui, ó, aparecendo nas Militadas Certas. Dessa vez o Lucas Sampaio. Ele disse... As paradas que a Folha publica, né, véi? Realidade. Sim, vocês estão defendendo um regime que matou mais de 3 milhões de pessoas de fome. Um país que não consegue lidar nem mesmo com a chegada do inverno. E aqui o que ele compartilhou. Na guerra de narrativas, a Coreia do Norte perde feio no Ocidente. Nos Estados Unidos, muitas pessoas não têm o que comer. Os negros são mortos nas ruas. Mas parece que o problema é que os coreanos não podem ouvir Justin Bieber. Afirma Rubio, que estuda letras na UFRJ, com especialização em russo. E também dá aula de idiomas. Então isso aqui foi o que a Folha publicou, né? E aqui a resposta. A referência, ó. Grande fome da Coreia do Norte. A fome foi ocasionada por variados fatores. A crise econômica causada após a dissolução da União Soviética e o próprio fim da União Soviética causaram um rápido declínio na produção e importação de alimentos. Uma série de inundações e secas ajudaram a agravar a crise já existente. O sistema de economia planificada da Coreia do Norte se provou ineficiente para resolver a crise. O número de mortes estão entre 240 mil e 3 milhões e meio. E tem mais, né? Ó, uma matéria da BBC. A nova onda de fome que ameaça a Coreia do Norte com a chegada do inverno. Acho que o Lucas Sampaio militou certo para cima da Folha de São Paulo. E mais uma vez demonstrou como a nossa extrema imprensa é uma piada. E é isso aí, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham se divertido. Antes de ir embora, não esquece de deixar o like, de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações. Passa o vídeo adiante. Deixa um comentário. Se tiver como ajudar, doando através de Pix, PicPay, usando o que a coisa está aparecendo na tela, ou se tornando membro do canal, ou através do Apoia-se, usando os links que estão ali embaixo na descrição. Tudo isso me ajuda demais. Eu realmente vou ficar muito agradecido. Mas de qualquer forma, já te agradeço muito por ter ficado comigo até o finalzinho do vídeo. Então, valeu pela sua audiência. Agora eu vou indo, vou lá até mais. Fui! Não querem escutar Não sabem conversar Ou você concordam Estar fora do lugar Eles te julgam e logo após Tentam calar a tua voz E depois de tudo Os fascistas somos nós E depois de tudo O YouTube